e tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo eu sou Samuel Ribeiro seu corretor especialista em imóveis de alta altíssimo padrão hoje eu tô falando aqui do Suispar Campinas para apresentar para vocês esta casa que hora que eu entrar lá vocês vão ficar assim surpreso com tudo que vocês vão ver principalmente partindo dos acabamentos dos espaços que é uma casa com aqui são cinco suítes uma casa super espaçosa para quem procura aí uma casa com ambientes todos integrados um super acabamento essa casa casa ideal para você tá olha que projeto interessante uma garagem para dois veículos aqui dentro desse portão e mais dois veículos aqui ao lado de fora na parte de cima da casa tem mais duas garagens antes de entrar aqui pela entrada principal com essa porta vencei na vida que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho deixa eu apresentar as outras vagas de garagem acho que vale muito a pena demora um pouquinho mas faz parte do processo né aqui nesse ponto tem mais duas vagas de garagem para você tá é uma casa de esquina terreno com mais de com mais de 600 metros né e são quatrocentos e quarenta metros de área construída aqui para mim mas a casa é muito legal olha que entrada interessante uma porta em madeira tem uma bandeira fixa e essa super porta com uma fechadura eletrônica e agora sejam bem-vindos a essa casa maravilhosa o equipamento de arconte já lá na casa toda casa super fresquinha a casa ela é super bem bem decorada então logo que a gente entra tem esse hall olha que gostoso e aqui do lado direito tem um piano proprietário falou que não fica na casa os móveis são negociáveis mas o piano não é negociável o restante o piano e uma mesa de centro que vocês vão ver uma mesa de jantar aliás que vocês vão ver aqui à frente a mesa também não é negociável que é tudo herança de família e a gente sabe que não tem como negociar né não tem preço em toda casa porcelanato portinário em 20 por 60 então na parte externa também tem o porcelanato e olha que casa maravilhosa vocês sabem que eu fico super empolgado né quando eu vejo esse estilo de casa contemporânea com os ambientes todos integrados uma coisa super bem decorado você sabe que eu fico assim né super surpreso apresentando para vocês olha que legal pedra natural iluminação processo de iluminação na casa ficou muito legal iluminando aqui as pedras naturais eu vou abrir daqui a pouquinho essas cortinas que dá para a área externa tem uma varanda muito gostosa a parte externa também é muito legal esse daqui é o um dos cantinhos mais o guerreiro então tem um frigobar para você guardar a sua bebida predileta refrigerante água cerveja né que se eu falar só cerveja pessoal fica bravo comigo a gente continua amigo então aqui um espaço para um bar tem uma planta super legal olha aqui casa gostosa tem bastante planta dentro de casa eu gosto muito quando tem bastante ponto de iluminação natural plantas traz remete muito essa coisa né do contemporâneo dentro dos projetos aqui nesse ponto um aparador muito bonito e olha que interessante vou dar uma moral para a dona da casa que foi ela que fez essas fotos ela é fotógrafa ela gosta de fotografar ela disse que é amadora mas são fotos de profissionais ela falou que esses quadros elas não ficam tá são das viagens dela para o esposo então não vai ficar um balcão conectando totalmente a cozinha com essa bancada em silveston que eu vou mostrar já já para vocês olha que legal espaço para quatro banquetas madeira de demolição mais uma plantinha para trazer vida para dentro do ambiente uma cristaleira maravilhosa com vidro reflecto aqui nesse ponto espaço para uma super geladeira uma cozinha side by side olha que cozinha sensacional uma cozinha nesse conceito toda aberta faz todo sentido essa comunicação com o living faz todo sentido móveis planejados essa bancada também está em silveston um tom marrom espaço para lavadora de louça uma ative olha que legal desse lado olha que conexão incrível essa cozinha uma cozinha com o restante da casa tá legal uma casa para uma casa de quatrocentos e quarenta metros com cinco suítes você já vai entender o restante do projeto do projeto que eu já vou passar para vocês aqui nesse grande balcão olha que legal bastante planejados um fogão rooftop eu sei que muita gente vai falar assim mas cadê o exaustor gente se você quiser existem alguns exaustores inclusive um de uma marca que eu vou falar aqui da debaco que é um depurador que ele vem por cabo de aço com filtro de carvão funciona muito legal tá então fica aí como uma dica para você que vai falar que está faltando o depurador ou exaustor na casa esse painel aqui em porcelanato é um porcelanato bem pequenininho maravilhoso aqui um espaço para sua torre quente e conectado aqui a cozinha você tem a área de serviço a área de serviço a área de serviço né gente vou mostrar bem rapidinho olha que legal aqui um cobogó dividindo essa parte da máquina para essa outra parte tem mais uma lavadora de louças aqui nesse ponto a despensa da casa fica aqui e olha a quantidade de armários para você não sentir falta de nada de nenhum tipo de armário complemento o corredor e o corredor de serviço que vem lá daquele segundo estacionamento que eu filmei para vocês nesse vídeo está aqui isso é muito legal é um filtro de água central toda a água que entra para dentro de casa ela é filtrada então se você sentir vontade de tomar uma água lá no seu banho pode tomar que a água da casa a casa toda é filtrada tá bom eu vou deixar a parte Gourmet vou deixar a parte Gourmet por último desculpem eu bati uma porta que eu tô trabalhando sozinho vou deixar a parte Gourmet por último porque eu vou apresentar para vocês olha que legal esse primeiro dormitório térreo olha que legal que foi transformado aqui ao mesmo tempo uma sala e um escritório não é sensacional também aqui ó com equipamento de ar-condicionado tá bem bem geladinho eu vou abrir para vocês contemporâneo gente é isso daqui ó olha que legal jardim maravilhoso ar-condicionado tá aqui a casa é muito nova super nova e o lavabo é um muito legal porque marmorinho imperial esculpido sensacional espelho nessa parte box banheiro completo porque é um escritório e se você quiser colocar uma porta aqui vira uma suíte terra tá então mamãe papai as pessoas que você ama uma pessoa que quer que vim morar com você tá aqui uma suíte terra nesse ponto olha que projeto inteligente foi colocar foram colocados algumas plantas nos vasos que por sinal muito bonitos bem cuidados e olha que interessante você pode colocar um elevador porque você vai entender que nós temos subindo para a parte íntima e antes de subir para a parte íntima eu quero falar desse é mármore que é um mármore importar acho que é um mármore Piguet tá depois eu confirmo com a proprietária é muito legal os desenhos desse mármore Piguet corrimão em vidro então a gente nota que aqui também tem corrimão em vidro maravilhosa nossa casa 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 com possibilidade elevador muito legal quando assumimos esse primeiro nas escadas nós temos esse hall que a gente tá e nós começamos aqui ó primeira suíte da casa uma suíte muito espaçosa tem espaço dos dois lados já aqui nas suítes é o porcelanato o vinílico tá que é uma espécie de piso emborrachado que é muito utilizado e os rodapés da Santa Luzia que eu estou sempre falando aqui nos meus vídeos estão planejados tem aqui algumas pastilhas espelho box de banheiro o aquecimento da casa é um aquecimento solar a casa tem um telhado se você quiser colocar um aquecimento uma energia fotovoltaica é você consegue vai ficar muito bom mas o banheiro aqui da segunda suíte já que você tem o branco prime com uma cuba de encaixe olha que legal o móvel prontinho então esse daqui é a segunda a terceira suíte da casa na verdade armário é um tamanho bem agradável armário planejado olha que legal ar-condicionado bom então agora nós seguimos para a quarta suíte da casa é a suíte master olha que interessante a proprietária tá fazendo um reparo nessas gavetas então ela falou para mim não não filme as gavetas que eu mandei também fazer um algo bem diferente nas gavetas então aqui serve como um espaço para você colocar sua jóia se maquiar tem um espelho parede a parede e olha que marcenaria rica toda a parte de cima é marcenaria aqui desse lado a entrada do banheiro no dormitório da master você tem duas portas por quê porque aqui você tem um closet muito legal então você tem seis não aqui são três gavetas mas gavetas bem grande espaço para camisetas olha que coisa legal o closet com ar-condicionado desculpe então desse lado também mais camisetas gavetas e aqui você tem um espaço para os sapatos aqui aqui a famosa sapateira então para vocês terem uma noção do quão espaçoso que é e esse closet aqui olha que interessante olha o tamanho desse dessa suíte uma suíte muito espaçosa então você tem dois móveis de apoio bem largos uma cama bem legal eles tiveram ali o capricho de trazer a marcenaria por toda a extensão da suíte aqui desse lado olha que legal você tem uma bancada então você pode pôr um computador ou essa suíte ela climatizada tem climatizada tem um equipamento de ar-condicionado uma marcenaria super moderna tem uns nichos aqui desse lado então se você quiser trabalhar de dentro desse dormitório você pode tá e uma das coisas que eu queria falar para vocês eu sei que que muita gente fala assim mas você não tem a descrição aí da suíte né e se você quiser colocar vasos de plantas com pinheiros você consegue subir tá os pinheiros e trazer toda a descrição para essa grande varanda que dá saída do seu dormitório tá do mais aqui ó a casa tem persiana elétrica chegou durante a noite hora que você tiver em casa fecha a persiana projeto iluminação ligue o ar condicionado vai ficar super confortável tá uma casa sensacional olha que banheiro dos sonhos bancado em crema marfil duas cubas de sobrepor da beca aqui na parte de baixo bastante planejados um espelho exuberante de parede parede a parede seguindo olha que interessante o espaço do vaso ficou bem discreto aqui nesse canto um box bem generoso fazia tempo que eu não falava essa palavra e vocês acharam bem generoso com dois chuveiros chuveiros e um espaço para aquela banheiros para você curtir a hora que você quiser geralmente eu falar que chega do trabalho cansado então na hora que você quiser você entra porque a saída aqui ela vai ser sua eu profetizo na sua vida vamos lá então essa foi a suite master foi a suite a suite master olha por todas as a gente olha essa coisa sensacional das divisões dos espaços né conexões e subindo o capitário falou que você tem a opção de fechar essa parede e transformar esse espaço com um banheiro um banheiro completo e olha que legal em mais um dormitório ou se você quiser trazer aquele escritório lá de baixo aqui para cima e deixar até nesse formato essa configuração tá aí você vai utilizar da forma que você achar conveniente para sua família aqui na parte de cima você tem esse grande solário então você pode sentar aqui a vista aqui é muito linda sol da tarde olha que maravilhoso que é esse esse cantinho e então você tem esse solário para você sentar aqui com a sua esposa com teu filho com a tua filha com teu tio e e conversar bater papo curtir o que a gente tem de mais valioso na nossa vida que é realmente a saúde a sua a família os entes queridos né que estão sempre com a gente é isso aí só eu vou abrir aqui agora eu fiquei até com dó de abrir porque ficou tão bonito tudo fechado tão aconchegante mas aqui fora também é um grande espetáculo eu vou começar falando desse gourmet olha que legal uma mesa redonda para seis lugares cinco lugares então aqui é aquele cantinho pedra natural bancada em São Gabriel preto olha que legal proprietária gosta de fazer aquelas carnes defumadas falei para ela que eu nunca comi carne defumada então olha que legal um espaço de um lavabo desse lado banheiro de piscina não é maravilhoso e olha que interessante eu gostei muito desse espaço desse lado aqui que é o depósito da churrasqueira tá meio escurinho vou mostrar para vocês esse aqui é o depósito da churrasqueira que tem até uma geladeira completa tá aqui desse lado eles fizeram questão de fazer uma coifa de fora fora então ali tem um forno de pizza um espaço para sua churrasqueira a carvão e olha que legal fogão a lenha bem legal e já está previsto o fechamento nessa parte de baixo em meu armário tá já tá sendo inclusive produzido e olha a vista que você tem daqui para lá está nós estamos quase acabou nosso vídeo mas eu quero apresentar para vocês esse cantinho que foi previsto para ser uma horta olha que legal tem até um portãozinho aqui tá e aqui na parte de baixo casa de máquinas de piscina e da sauna agora vamos voltar nós vamos terminar o nosso vídeo aqui em uma área que eu achei formidável olha que lindo que ficou essa área essa parte da sauna acabou de ser feito uma reforma feita recente tá eles adequaram então você tem uma sauna que cai dentro da piscina olha que maravilhosa essa piscina com uma prainha desse lado lembra do estacionamento do que dos carros ficou aqui na parte de baixo com esse acesso e eu vou finalizar aqui nessa varanda aqui na parte de cima também para você sentar aqui com seus familiares com as pessoas que você gosta e curtir de fato um fim de tarde aqui nessa casa tão especial essa casa fica aqui nos parque campinas 440 metros são mais de 600 metros de terreno eu acredito que 630 metros de terreno uma esquina essa casa sensacional ela pode ser sua e eu continuo dizendo para você o seguinte e jamais deixe acreditar no seu sonho sabe aquelas pessoas que duvidam de você não liga para elas não continua fazendo continua trabalhando porque papai do céu sempre tem um propósito na vida de todos e eu tenho certeza que tem um propósito em sua vida e que se for para você comprar essa casa ele vai te proporcionar está jamais duvido das suas capacidades e seja muito feliz é o que eu desejo para você para toda sua família obrigado por me acompanhar até aqui eu sou o Samuel Ribeiro seu corretor especialista em imóveis de alto e altíssimo padrão até o próximo vídeo e eu tô ansioso para trazer mais uma casa incrível como essa para vocês tá bom um abraço